O presidente do Líbano desde 2008 e o deputado Michel Temer conversaram sobre as origens do presidente da Câmara de Paz Libaneses e sobre os cinco dias de visita ao Brasil. Schleiman disse que devido ao papel de liderança do Brasil no cenário mundial, o país pode auxiliar na resolução de problemas humanitários e no processo de paz do Oriente Médio. A política do executivo federal, do presidente Lula, é uma política de muita aproximação com os países árabes e no particular com o Líbano, de modo que a visita do presidente Schleiman aqui ao Brasil reforça esses laços extraordinários entre o Brasil e o Líbano.